Olá pessoal, meus irmãos e irmãs, eu sou Joseph Martínez, eu ajudo a igreja da igreja e eu tento fazer tudo para meus irmãos e irmãs, e eu apoio os interessados internacionais, e eu quero perguntar algumas coisas que vocês podem fazer, por favor, o primeiro, eu pedi para prestar para a igreja e prestar para nossos irmãos e irmãs, e o segundo, por favor, veja como você pode ajudar na descrição do vídeo, veja a descrição, você pode ver mais como você pode ajudar, e o terceiro, e o último, e o muito, muito importante, o que eu vou perguntar, o que você to love the physical church, love our brothers and sisters, love them, help them, fill all your heart and support our brothers and sisters in prayers and in love, do everything for love and do everything that you can do for the physical church, if you can help, help, try to see how you can help and I try to do it too and the most important, do everything with love for love and love our brothers and sisters we are family and God loves us and God wants we love one another, like Jesus loved us and gave his life for us and he was for our justification, he saved us, he gave us the eternal life, think about it and God bless you everyone and I love you and I love everyone and God will be with you and support help all brothers and sisters the physical church, amen